Eu prometi pra mim mesma que esse ano eu ia me cuidar, tô acordando todos os dias, tô me arrumando, tô me preparando, já fui ao dentista, né? Só que a gente precisa se cuidar por dentro também, né, gente? Não só por fora, né? Por dentro tem que tá bem também, que aí ajuda tudo aqui do lado de fora. Pois é, hoje eu fui repor vitaminas, meu corpo tava precisando, meu cabelo tá caindo demais, e depois que o Nua nasceu eu parei com as vitaminas que eu tomava durante a gestação, que foi um combo de vitaminas, que foi um complexo, né? Foi muito bom pra mim, e assim a minha queda do cabelo voltou com tudo, eu falei, tô precisando de vitamina. Aí fui na clínica de uma amiga minha aqui, que ela faz injetável, e eu adorei, ela já fez um complexo de tudo que eu tô precisando, até uma vitamina pra dar um ânimo a mais. E eu adorei, gente, porque eu sei que se eu comprar em cápsula, eu vou tomar um dia sim, dois dias não, aí eu tomo dois sim e um não. Então eu adorei isso, comecei hoje, semana que vem a gente vai pôr mais algumas vitaminas no combo. E é isso aí, gente, eu vou me cuidar inteirinha!